Olá, boa tarde a todos, bem-vindos ao programa A Hora das Opções. Aqui é o Roxo e hoje nós estamos no dia 18 do 12, a penúltima semana do ano. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo com a Bolsa, o que está acontecendo com a Petro, com a Vale, com a maioria dos papéis. Sendo que o mercado ficou um pouco esvaziado, porque a gente teria hoje a votação da reforma da Previdência, acabou não acontecendo. De qualquer maneira o mercado está subindo forte, forte não, mas a Petrobras está subindo, por exemplo, um pouco mais de 2%, o Ibovespa está subindo um pouquinho, a Vale hoje está subindo 2,49%, a Vale bem forte. Então, continuando aquilo que a gente já vinha acompanhando, a volatilidade caindo um pouquinho mais, agora, nesse momento, o mercado subindo, a Vale, por exemplo, rompendo máximas. Vamos dar uma olhadinha aí na tela, o que está acontecendo. Então, perceba que o índice Ibovespa no diário está completamente acumulado, a gente tem uma tentativa de um rompimento de um triângulo para cima, no diário, no semanal. A gente vê um acúmulo maior ainda, não consegui entrar ainda, mas já vamos ver. Olha lá, o Ibovespa no semanal está bem acumulado mesmo. E se a gente der uma olhadinha no mensal, a gente tem um terceiro, quarto candle aí do mercado andando de lado. Para a Petrobras, uma vez que o Ibovespa simplesmente é a média dos outros, para a Petrobras no mensal, nós tivemos aquela flâmula, ela não conseguiu nem chegar perto, nem romper a máxima que foi na faixa dos R$18,00, e que aconteceu no final, entre o final de 2016. Então, a gente tinha a expectativa do mercado puxar e testar pelo menos os R$20,00 e R$50,00 e o mercado está bem paradão. Hoje, a Petrobras no diário está subindo bem, está subindo dois e pouco, e está se afastando um pouco dessa tendência de baixa, desses candles semanais de baixa aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha, seria a sétima semana consecutiva de realização da Petro. Ela está aqui nessa média móvel semanal, que é uma média móvel de 21 semanas, quer dizer, uma média de quatro meses e meio, né? A gente poderia até, no diário, dar uma olhadinha como é que anda. Está abaixo da média de 20 pregões. Então, chegou em uma faixa de suporte bem importante, né? Se a gente colocasse as bandas de Bollinger, por exemplo, a gente veria provavelmente... Vamos ver aqui. Olha aí, a gente veria ela na parte de baixo e agora tentando vir para o meio da banda de Bollinger. Então, essa alta, ela é uma alta... não é fora do comum, né? A gente simplesmente está fazendo um zigue-zague dentro das bandas de Bollinger, mas, né, para quem aproveitou essas quedas, essa semana de realização para fazer algum tipo de estratégia, pode ser uma boa, né? A gente vem falando muito de uma estratégia que se chama trava de linha. Com essa alta de hoje, a trava de linha dos 15 reais ficou um pouco mais barata, porque a volatilidade caiu um pouquinho mais. Então, várias coisas interessantes. Vamos dar uma olhadinha como é que estão as opções de compra, né? As calls de Petro. Vencimento L foi hoje. Lembrando, gente, que por mais que o vencimento tenha sido hoje, essa alta do mercado ajuda, mas para quem tinha posição de Petro ou tinha posição principalmente do vencimento L, a única alternativa seria exercer. Não é possível abrir novas posições ou fechar posições no dia do vencimento. O que a gente tem interessante de pozinhos? Olha, o cara de 19 está 3 centavos, o cara de 18 está 4 centavos. Eu acredito que no lugar de você tentar comprar uma de 20, que está 1 com 2 centavos, coloca uma oferta na opção de 18 reais e coloca ela vac, válida até o cancelamento. Significa que você vai ficar algumas semanas, talvez uma ou duas, lembrando que para o vencimento A, nós temos... Vamos ver aqui o número de dias. Opa! Aqui, ó. 17 dias úteis. Então, até menos de um mês, né? O vencimento da Petro A em janeiro é... É, aqui, ó. Primeira, segunda-feira é dia 1, depois 8 e depois 15. Você mesmo pode fazer esse tipo de jeito para achar quando é o vencimento. Então, a gente teria uma trava de alta bem fora do dinheiro. Bem fora não, mas fora do dinheiro. Pagando entre 4 e 5 centavos. Olha, para você ter uma ideia, a volatilidade implícita das opções no dinheiro... Então, aqui, ó. Peraí que isso aqui não está por strike. Pronto, agora sim. Volatilidade implícita está aqui. Veja que as volatilidades da Petro no dinheiro estão na faixa de 26%. Olha como a volatilidade implícita caiu, né? Olha como o mercado se acalmou com essa garantia de que não vai ter nenhuma grande variação agora no final do ano. E com essa alta, né? A alta faz com que a volatilidade caia mesmo. Então, volta aqui para mim, por favor, Gabriel. Não vamos pensar em fazer operação de taxa. Tomar muito cuidado com vendas de volatilidade. Por exemplo, tomar muito cuidado com o Purple Ratio. Tomar muito cuidado com, por exemplo, estratégias em que você faz uma borboleta. Por quê? São estratégias que quanto mais baixa a volatilidade, mais caro é, mais difícil é, mais arriscado é montar uma estratégia. Então, com a volatilidade baixa, a coisa mais interessante é comprar um pozinho, fazer uma trava de alta fora do dinheiro. Vou mostrar agora. Dá uma olhada. Mostra para a gente lá, Gabriel. Faz salvo. Então, olha lá. Imagina você comprando, por exemplo, uma opção de 16 e vendendo uma de 16,25. O papel está 15,28, quer dizer, um real fora da grana, uma opção de 17 dias. Você vai pagar 23 a 24 centavos na opção, vai vender por 18 e vai pagar mais ou menos 5 centavos. Falta 17 dias, uma trava de baixa, levemente fora do dinheiro. Dá para montar com tranquilidade. Enquanto, isso você monta hoje mesmo e aí você fica aguardando, esperando para fazer uma compra do pozinho mais perto do vencimento, que já vai ser lá na segunda semana de janeiro, né? Nós vamos estar de férias e as coisas vão estar acontecendo. Legal. Vamos dar uma olhadinha agora como é que estão, então, as taxas, né? Já falamos, estão muito baixas. Vamos dar uma olhadinha agora como é que estão as opções de venda. Lembrando que as puts também ficam bem baratas quando a gente tem a volatilidade diminuída. Então, vale a pena também fazer uma trava de baixa, aproveitar essa alta aí, essa queda na volatilidade e amarrar uma estratégia, uma operação que seja bidirecional, né? O X não dá, temos que ver o outro vencimento, que é o vencimento M. Lembrando que para janeiro as puts começam no M, depois é para N e assim por diante. Então, ó, opção de R$14,00 está R$0,09, 8,9, com uma volatilidade implícita de 31%. Talvez valha a pena já colocar a sua oferta aqui para comprar nas próximas duas semanas. E a trava de alta, interessante, olha lá, você pode fazer R$14,5 com R$14,75. Quer dizer, a R$0,50 do papel. A R$0,50 do papel, você compra uma opção de R$0,24, vende uma de R$0,18, ou paga R$0,17, vende por R$0,18, ou paga R$0,23, vende por R$0,18, ou paga R$0,24, vende por R$0,18. Quer dizer, entre R$0,05 e R$0,06, sendo que até R$0,06 é justo. Para pagar R$0,05 já teria que ir na de R$14,25 com R$0,15, que também não é tão longe. Mas R$14,75 é muito perto da grana. Pagando até R$0,06 por essa trava. Volta aqui para mim, Gabriel. Essas travas deram muito resultado esse ano, tanto as de compra, quanto as de venda. Se você se afastou uns três strikes, mais ou menos, ou quatro strikes e fez a sua trava de alta ou de baixa, ou as duas, muitas vezes o mercado subiu muito, você teve o ganho todo, caiu muito. Dá para fazer entradas e saídas parciais, dá para fazer manualmente. Se você fizer com o robô, melhor ainda. Pode voltar para a tela? Vamos dar uma olhadinha na Vale agora. Então, a Vale 3 subindo forte também, R$2,5 de alta. É o terceiro que andou de alta, ela rompeu mesmo, tá? A gente vinha falando, até para fazer a pauta de manhã com a Paula Barra, eu falei que ela estava tentando romper. E aí, de fato, depois que o mercado abriu, ela abriu forte. E mais uma indicação de que essas travas de alta, levemente fora do dinheiro, funcionam super bem. Vamos aproveitar essa alta também para se posicionar em opções de venda, em estratégias de queda. Vamos dar uma olhadinha? Em termos gráficos, a gente rompeu uma resistência. Quer dizer, faz sentido que continue andando, mas lembra que a análise técnica cada vez é mais conhecida, cada vez é mais modelada, os trade followers também. Então, os movimentos são cada vez mais erráticos, dificultando o ganho de dinheiro com a análise técnica pura. Isso é uma teoria que eu tenho, a ideia não é minha, eu venho falando com bastante gente sobre isso. Vamos dar uma olhadinha nas opções de compra. O vencimento de vale, tem sempre que ser o vencimento A, porque o vencimento L já foi, né? Foi hoje e sei. Olha lá. Então, temos aí o vencimento de vale A. Vamos ver a volatilidade, ó. Volatilidade implícita das opções no dinheiro, que costuma ser a mais baixa, 25% ao ano, tá? Mínimas do ano, são as mínimas volatilidades do ano. É esse conjunto de mercado parado, mas mercado subindo. A expectativa que vem é muito forte, falamos muito sobre isso no programa de sábado, que está aqui no meu canal, Luiz, é, YouTube, barra Luiz Fernando Roxo. Vamos dar uma olhadinha, então, como é que estão os pozinhos de col de vale A, que vencem em janeiro, não tem pozinho, mas tem aqui, ó, por exemplo, a de cará 42,11, né? Com uma vol implícita só de 28% barato, ela é 15,16, dá para colocar uma oferta, comprando a 1 centavo. Se o mercado ficar parado, cair um pouquinho, você consegue comprar. Se não, dá para ser nessa A382. Lembra que não é para chegar nela e raspar, comprar a qualquer preço, a 6 centavos, você vai pagar caro. Tem que comprar ela a 1 centavo, aí valeria a pena. O que a gente tem de interessante, de trava de alta? Um monte de coisa. Ó, perto da grana... Ei, peraí que eu fiz bobagem aqui. Perto da grana, a gente tem, olha lá, 40 e... ó, essa trava aqui é muito interessante, olha lá. 57 com 51, quer dizer, a 39 e 15, 2 reais fora da grana, para um papel de 40 pratas é 5%. Você vai pagar 57 centavos, 57 com 59, vai pagar uns 58, vai vender a A39, que é de 39,65, por 51,52. Vai pagar uns 6 centavos, máximo 7 ainda é justo e ela tem uma diferença de 25 centavos. Ela é muito próxima da grana, a volatilidade baixinha, faz bastante sentido ter um cara desse. Vamos dar uma olhadinha agora como é que estão as puts. Você consegue analisar as outras, né? Dá uma olhadinha nas outras, vê se você paga um pouco mais barato, de repente, uma um pouco mais fora da grana, ou monta um pouco mais próximo da grana, pode até pagar uns 6 centavinhos a mais, mais vantajoso. Então, bastante coisa pode ser feita. Olha lá, vencimento X já era, então vamos dar uma olhadinha aí como é que está o vencimento M. Está aqui, vencimento M. Olha lá, volatilidade para o vencimento M das puts, também baixinhas, 28% de volatilidade em puts. Eu, faz tempo que isso não acontece, hein? É uma coisa bem rara mesmo, bem interessante. O que a gente tem de pozinho? Pozinho, nós temos, por exemplo, essa aqui que está 10 com 11, vale M2, tá? Ela teve só 7 negócios. Vamos ver alguma mais líquida aqui, ela. Ó, 41 negócios, vale M399, M399, 6 com 7, 41 centavos. 41 negócios, ela teve 7 centavos, é o último, ela é de R$31,94. R$6,00 fora da grana, teria que esperar, né? Ela está a 7 centavos. Dá para ir até um pouquinho mais próximo da grana. De repente, essa daqui, ó, teve 58 negócios, está 13 com 14, 14 é o último, M32, que é de R$33,23. R$4,00 e pouco só, fora da grana, um pozinho, que seria interessante comprar próximo do vencimento. Enquanto isso, olha cada trava de alta legal. Aqui, ó, 54 com 47, 55 com 63, 63 com 72, ó lá. Se você pagar 40, é 50 e... Ixi, estão meio doidas essas opções. Estão no limite aí, estão dando uma subida. O mercado está caindo um pouquinho, depois subindo um pouquinho, mas olha lá. Se você pagar 45 com 45, ixi, está muito doido. Vamos aqui, ó. Comprar M35 por 46 e vender a M95, que é de R$35,58, 25 centavos de diferença. Vender por 31 ou 32 centavos, sabe o que acontece? Você paga 6 centavos nessa trava, 5 a 6, dá até para pagar 5 centavos nessa trava. E você consegue sair com ela a 25 centavos, desde que as duas pontas entrem no dinheiro. Vamos ver de novo qual que é, para a gente reforçar. É isso aqui, ó. A M35 você compra e a M95 você vende, paga 5 centavos, faz todo o sentido. Vamos dar uma olhadinha agora? Agora, lembrando, taxas de vale muito, muito baixas, tá? Não está valendo muito a pena a gente fazer operação de taxa. É claro que a taxa de juros caiu e tudo mais, mas a volatilidade a 25% ao ano faz com que os custos operacionais e o risco de fazer uma operação de taxa sejam muito altos. Então, não está valendo muito a pena fazer estratégias de taxa nesse momento. Por mais que o mercado suba, né, porque você tem muito pouco ganho com o upside, porque o que você tem ali de teta, o que você tem ali de VE, né, de valor extrínseco, de expectativa é muito baixo. Vamos dar uma olhadinha no Bradesco, tá? O Bradesco está muito interessante. Eu acho que de todos os papéis, o que está mais acumulando não rompeu ainda. Daria para a gente fazer aquela estratégia que é o straddle sintético. Volta aqui para mim, por favor, Gabriel. O straddle sintético, o que que é? É você vender o papel alugado. Por exemplo, eu tenho ações do Bradesco, tenho mesmo. Aí eu vou lá e vendo as ações do Bradesco que eu tenho e compro em opções. Ou eu não tenho as ações do Bradesco, mas eu alugo, custa muito barato um aluguel mensal, reversível, lá no BTC para você alugar. Você coloca dinheiro como garantia, é claro, tem que ter dinheiro, não pode fazer uma operação sem dinheiro. Ou põe ações, ou põe CDB, título público, na carteira 23. E aí você compra opções na quantidade suficiente para zerar o delta. Então vamos achar uma opção. Pode voltar para a tela, por favor, Gabriel. Vamos achar uma opção de compra de Bradesco que tenha mais ou menos essa dinâmica de um delta próximo de 50. É uma opção levemente... no dinheiro, né? L não funciona, tem que ser já no vencimento A, né? E aí a gente vai fazer a compra da quantidade de opções Bradesco A. Tô com o dedo torto hoje. Legal, olha lá. Essa opção, a mais líquida delas, teve 20 negócios, é a Bradesco A18. Ela é de 33,63, é levemente fora do dinheiro. Ela tem um delta de 47%. Então o que você pode fazer? Você pode comprar, olha, a volatilidade da empresa está baixinha, 18% ao ano. Você vai comprar 2 quilos ou 2,1 quilos desse cara ou 2 quilos também, 1,9 quilos do A37. Então 1,9 de A37 ou 2 quilos de A18 para vender 1 quilo de Bradesco. E aí o que acontece? Pode voltar para mim, Gabriel. Você neutraliza o delta porque o delta das duas ou da 1,9 compradas somados dá 100%. O delta do papel dá 100%, um anula o outro. Você fica com muito gama potencial e com teta negativo. Então se o mercado sobe muito rápido ou cai muito rápido, os seus 2 quilos de opção sobem muito mais rápido ou caem muito mais devagar, essa é a natureza do que você está comprado. Quando subir, vai subir rápido. Quando cair, vai cair mais devagar. O papel quando subir, vai subir mais devagar do que as opções. O papel quando cair, vai cair mais rápido do que as opções, o que dá uma dinâmica. De qualquer variação de Bradesco com mais de 5% ou 6% para cima ou para baixo, garantem uma belíssima, um belíssimo resultado. Olhando aqui, últimas duas semanas do ano, o teto é bem baixinho, o carrego disso é baixo, você compra e provavelmente depois de um ou dois pregões do mercado saindo desse lenga-lenga, dessa congestionamento lateral, você realiza com bastante lucro. Vamos dar uma olhadinha agora, antes de terminar o nosso programa, como é que anda a GGBR e como é que anda também o Banco do Brasil. GGBR 4. Lembrando que hoje é o último programa, né? Olha, a GGBR estava lá embaixo, vamos ver no diário, né? E vamos ver também no semanal. Ela estava lá embaixo, caidona, né? A gente vem falando, ela realmente deu resultado. Quem fez essas estratégias de straddle sintético ganhou dinheiro bastante, né? Depois dessa queda toda aqui. Então, foi muito interessante o acompanhamento de GGBR. Eu acho que nessa faixa de preço que o GGBR está, não tem muito o que ser feito com opções, não vale a pena. Então, de repente, seria mesmo Petrobras alguma coisa e Bradesco alguma coisa. Vamos dar uma olhadinha agora, como é que anda o YouTube, né? Vamos ver o Banco do Brasil primeiro. Tem uma característica diferente do que a gente viu até agora. Olha, o Banco do Brasil no diário, né? Vem de uma queda, está dando uma acumulada, a volatilidade está no meio do caminho. Não estou vendo nenhuma grande oportunidade. Falando bem honestamente, como sempre, não estou vendo nenhuma oportunidade. O Banco do Brasil tem oportunidade, sim. Volatilidade caiu bastante. No semanal, olha, uma grande acumulação. Daria para fazer o mesmo tipo... Pode voltar a tela aqui para a gente, Gabriel? Dá para fazer o mesmo tipo de estratégia que a gente fez com o Bradesco. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quais são as opções interessantes de Banco do Brasil? De compra? Ah, não. Isso é YouTube. Estou falando do Banco do Brasil, não tem nada. YouTube. YouTube está bem parecido com o Bradesco, quase sempre, tá? Então, escolhe um ou outro, tá? Bobagem fazer os dois. Porque se um romper, o outro também vai romper. A correlação deles é muito alta. E ter que operar cada um deles separado, alugar cada um deles, entrar na oferta, fazer conta. Tudo isso gera uma complexidade, né? Então, olha lá. Vencimento e Tube A. A opção mais líquida, na verdade, teve 66 negócios, ela é fora da grana. Ela tem um delta de 45. Pode ser. Pode ser. Olha lá. 44, 45. Não, vamos nessa aqui, ó, que também está bem líquida, 31 negócios. É a YouTube A43. Ela é de 42,03. Ela está 82 centavos de real, 8,284, líquida mesmo. Delta de 49,43. Então, vende um quilo do papel. Pode voltar aqui para mim, Gabriel. Vende um quilo do papel. Compra duas dessas opções. YouTube A43. Aguarda se o mercado ficar parado, a quantidade de caídas tendo aos pouquinhos para o preço do Teta. Mas se houver um deslocamento de preço, faz sentido. Então, talvez faça sentido Bradesco ou Itaú a gente fazer um posicionamento para esperar uma grande alta ou uma grande queda. Gente, esse é o último programa do ano. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou, que nos conheceu, que entrou na nossa comunidade, que foi no blog Opções Descomplicadas, que fez parte da nossa comunidade fazendo alguns dos nossos cursos, ou meu curso, ou curso do Sul, ou curso do Fernando Góes. Entrou lá no Aprenda a Investir Opções. Aquelas pessoas que se dedicaram, tentaram entrar no grupo do WhatsApp, estão lá. Opções no nível já um pouco mais avançado. Então, eu realmente agradeço todo mundo. Foi um ano incrível para a gente. Um ano de antifrágeis, um ano de Nascente Taleb. Poucas explosões para valer. Testou muito a nossa fé, mas muitas oportunidades de ganho. Trump, várias compras de put que deram resultado. Então, muito obrigado. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma ideia, alguma estratégia, quer fazer parte da nossa comunidade, procura a gente diretamente pelo Facebook. Seja super bem-vindo. Tenham todos um ótimo Natal, um ótimo final do ano. O ano que vem promete muito, promete muito mesmo. E eu estou estudando muito Bitcoin. Nas últimas duas semanas tenho estudado muito Bitcoin. Comecei um programa sobre Bitcoin semanal lá no meu canal. É uma bolha de ensaio ainda, chamado Papo de Bitcoin. Então, vai lá no meu canal, assiste o da semana passada. E amanhã, às 18 horas, tem programa também. Galera, um abração mesmo. Acompanhem aqui as opções. Vão no blog. Vale a pena conhecer as opções. O ano que vem é nosso. Está garantido. Um abração. E tudo de bom. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.